Bem, pessoal, a MS está reunindo com lideranças chinesas para justamente discutir o grande medo de todo mundo em 2023, pelo menos nesse início de 2023. O que é que está acontecendo na China? Que a gente sabe que eles mudaram a política do Covid-0, a gente sabe, que os hospitais estão lotados, a gente sabe, que eles aumentaram o número de leitos, a gente sabe, e que está tendo os maiores surtos desde o início da pandemia da China, a gente também sabe. O grande fator é que esses dados, eles são dados diluídos, por fonte de imprensa, não tem dados oficiais do governo chinês, e foi um governo que controlou muito bem o Covid, apoiou todas as medidas que o MS deu, foi pioneiro em criação das vacinas, foi pioneiro também nas medidas restritivas. Então, pegou todo mundo de surpresa, porque também, aí vamos falar da falha da China, o Covid começou lá, muito provavelmente, a principal hipótese, e eles não anunciaram para o mundo. Então, o vírus se espalhou para depois o governo chinês anunciar para o mundo. Então, a OMS não foi informada, sendo que o governo, pelo menos lideranças ou locais, já sabiam que tinha um vírus novo circulando, e não informou, e deixou as pessoas circularem, e aí deu no que deu, a gente sabe, mas a pandemia. Se fosse uma medida falada desde o início, poderia ser diferente. Então, qual o grande medo da OMS, por que eles estão conversando lá? Por quê? A gente sabe que o que quer que a China fale, sobre Covid, ou sobre número de casos, pode ter impacto econômico para lá. Então, a OMS tem muito medo dessa informação, ou do governo não está informando por algum outro impacto, e isso fazer com que surjam novas variantes de Covid, e também pode não ser anunciado, atrasa o anúncio. Então, esse é o grande medo da OMS, que marcou reunião, está reunido agora no início de 2023, com o governo chinês para discutir isso, quer saber os dados reais, o que está acontecendo na China, e o mundo inteiro está saindo por imprensa, por isso e aquilo, mas eles deixaram de anunciar o número de mortes, deixaram de anunciar o número de casos também, que vazam de 37 milhões no dia, tem dados, assim, quando o dado não é oficial, a gente, óbvio que a gente quer, quanto mais informação, melhor, mas a gente ficou com uma série de dúvidas, da credibilidade desse dado. Que tal caos? Fica muito caso, a gente sabe, mas que nível, né? Muito provavelmente pela população estar vacinada, não é nível muito alto de mortalidade, né? Mas de casos sim. Então, esse é o grande receio de ter algum tipo de mutação, e a OMS tem que acompanhar, porque se acontecer algum tipo de mutação, tem que saber como agir, tá bom? Então, esse é o cenário, esse é o grande medo do início desse ano. Lembrando que a OMS marcou reunião também para o início de janeiro, agora em 2023, e vai discutir o fim da pandemia. Então, muito provavelmente, a gente vai ouvir falar, provável data, ou período, dizer que não vai ser agora, né? Por causa desse boom da China, a gente não sabe. Mas a tendência, o próprio diretor tinha anunciado há pouco tempo atrás, dizendo que em janeiro, a gente discutir já o fim da pandemia, e muito provavelmente, o fim da pandemia seria em 2023. Todo mundo esperava isso. Passou o inverno do Hemisfério Norte, e agora seria dezembro, lá em janeiro, mais ou menos, se declarar o fim da pandemia. Mas vamos ver com essa novidade chinesa o que é que vai acontecer. Eu acredito que não vai ter grandes mudanças. Apesar do boom de casos, a gente não imagina que surja uma coisa muito diferente. Óbvio que pode surgir por causa dessa grande quantidade de pessoas vacinadas lá. Espera.